Olha quem tá aqui! Rafael, Amanda, a Sarah. A Sarah comeu tanto bolo de chocolate que ela não aguenta nem mais andar. Calma aí! Tá sendo apropelado. Gente, nós vamos ser expulsos aqui do shopping. E chegamos pra mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha, galera. E hoje um dia muito especial porque nós temos um aniversariante da família. Quem será que vai comer esse bolo? Vou dar uma dica. Começa com L, termina com S. Eu acho que eu já sei quem é, hein? Quem será que é? Eu acho que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu também gostei. Será que a Manuela sabe quem é? O Lucas Rocha? Aqui está o Lucas Rocha. Feliz aniversário, filho. Parabéns. A gente vai a sua família de Araújo. E é isso mesmo, gente. O Lucas está aqui em João Pessoa. Nós estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba. E nós vamos encontrar com quem, Lucas? A família Araújo. A família Araújo completa. O Rafael, a Amanda, a Eloá e a Sarah de Araújo estão nos esperando. Nós vamos jantar juntos. E não pode faltar o bolo, né? Dá aqui o bolo, né? É isso aí, gente. E vocês devem estar se perguntando. O que a família Rocha está fazendo em João Pessoa? Não está fazendo aniversário em casa com o Lucas. É que nós viemos pra cá pra gravar um clipe com a Belinha. Então nós aproveitamos e conhecemos já mais um pouquinho do Nordeste. Aproveitando, né? Está tudo lá no canal de vlog, se você que assistia. Isso. Vamos lá, então. Será que nós já chegamos no restaurante? Vamos lá. Será que tem alguém aqui? Está tão animado que a café está caindo, gente. Ah, e o Lucas fez questão de colocar a roupa que ele gravou o clipe com a Sarah de Araújo. Essa roupa aqui, só a camisa aqui não foi. Ah, não acredito. Que isso? Não foi combinado. Olha quem está aqui. Se tivesse combinado, não ia dar certo. Olha isso. Olha o Rafael, a Amanda, a Sarah. Olha, a Eluá está aqui também. Nossa, dá. Estou trocando presentes? Que saudade de vocês, gente. Você nem imagina. Sarah, a Sarah estava morrendo de saudade de você. E, viu, viemos aqui te ver. Tudo bem com você? Rafael, meu amigo Amanda, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Agora é hora de diversão, porque no aniversário do Lucas tem que ter diversão. Então, nós viemos aqui um pouquinho nesse parque para brincar. O Lucas está ali, ó, com a Sarah de Araújo jogando. O Homem-Rosca está observando. Vamos ver se o Lucas está ganhando, se ele está perdendo. Quem está ganhando aí, quem está perdendo nesse jogo? Eu estou com 8x5. O Lucas está com 8x5? 8x5. 8x5 agora. A Rafaela é a juíza do jogo. Vamos lá. Acho que acabou, hein? Acabou? Acabou. Acabou? Já acabou? Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Mais um jogo. Vai, Lucas. Vai, Sarah. Vai, o que é isso, gente? Não estou entendendo nada. Vai, Lucas. Vai, Sarah. Vai, Lucas. Isso. Eita, velho. Nossa. A Sarah está fazendo pipoca. A Sarah até... A Sarah está fazendo pipoca. A Sarah está fazendo pipoca na panela aí. Eita. Vai, Lucas. Nossa. O que é isso? A batedeira, é isso? E esse é o local onde nós vamos jantar. O Lucas Jorge está bem animado. Olha que estilo aqui. Que lindo aqui. Acho que é a frente do carro, ó. É uma poltrona, bem bacana. Vamos lá, que a galera já entrou. Falta eu. Tenho aqui, ó. Calçada da Flama, as estrelas. Deixa eu ver se tem o meu nome aqui. Não, só tem da Madonna, Elvis Presley. Não tem o meu nome aqui. Será que vamos poder entrar? Não tem o meu nome aqui. Que clube, Lucas? Você saiu de lá sem tênis? Mas será que esse tênis não cabe ainda no seu pé? Ah, então antes de você comer, você engordou no pé. E aí, filho? Parabéns, filho. Feliz aniversário. E finalizamos aqui o aniversário do Lucas. A Sara comeu tanto bolo de chocolate que ela não aguenta nem mais andar, olha só. Eu tava ali, aí eu quebrei minha perna. Ela caiu, quebrou a perna? Não, a questão é que ela comeu muito, ela não consegue andar. Agora, calma aí. Você tem uma confusão aqui dentro do shopping. Gente, nós vamos ser expulsos aqui do shopping. Que isso? Olha, olha, olha. A Rafaela também aqui não é fácil. Olha, olha. O que mais me preocupa não é nem isso. É a Megan que tem aqui nesse shopping. A Megan? Porque o shopping tá fechado, olha. Ah, é? Tem a boneca ali, é verdade? Tem a Megan, Natalina. Mais uma vez a família Rocha, a família Araújo saindo do elevador. Eu já vi essa cena antes, em algum vídeo aí, em alguns meses passados aí. É o momento mais triste. É o momento triste agora, né? Por quê? Porque nós amamos a família Araújo. Sempre que a gente tá junto é muito bom. A gente se sente muito feliz, muito alegre. Renova nossas forças. Com certeza. Porque a gente tem o mesmo assunto, né? Pois é, e são amigos que estão no nosso coração. É o trabalho. É. Éramos fãs, quer dizer, somos fãs. Mas agora a gente tem o privilégio de ser amigos, né? É verdade. Isso é bem legal. Eu quero ir morar aqui com uma pessoa. Eles, assim, são inspiração, assim, pra família Rocha. No início do canal da família Rocha, foram as nossas inspirações. Nos ensinou muito, inspiramos nessa família. Veja, parece no canal. Não é? Que isso. E hoje nós somos amigos. E aí, Lucas? Recebe os presentes. Mas, Lucas, olha só. Eu mandei o Brasil. Eu gostei. Lucas, ó. Seu aniversário hoje, certo? Você tem que fazer um discurso pra gente. Discurso! 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 Você tem que falar, ó. Tem que falar algumas palavras de agradecimento pelo seu aniversário hoje. Pode fazer dança. Uma dança? Ah, então tá bom. Pode fazer uma dança, então. Então, mestre dança, mestre dança. Isso, olha. Vai, balança. Vai, balança. Ai, só. Chega pra cá. Chega. Chega. Vem. É só paparapa. É só paparapa. Muito bem. Direto do estacionamento do shopping, Lucas Rocha e Sara de Araújo. É só paparapa. É só paparapa. É só paparapa. Viu? É. Se apresentando o show aqui da sala de Araújo. Muito gosta do estacionamento. Mas valeu, né? Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado, família Araújo. Rafael, Amanda. A Eloá também. Um grande beijo. Tá com o Soninho. Maluzinha. Sara, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui. A companhia de você é sempre muito agradável. Obrigado. No dia seguinte. E galera, saímos de João Pessoa. Encontramos com a família Araújo. Vocês viram. Foi bem legal. E agora nós voltamos para o Rio de Janeiro. Sim, já estamos no nosso estado. E agora nós vamos para o show da Rafa do Luiz. É, vocês conhecem. Isso nós vamos curtir e vamos descobrir quem é o verdadeiro FaceRinho. O rosto do FaceRinho. E eu estou acompanhando aqui do Daninho. Vamos curtir o show hoje, Daninho? Do FaceRinho. Você tá animado? Você tá animado? Dá um vídeo. Vamos descobrir quem é o FaceRinho. E a família Rocha hoje reunida com os nossos amigos. E o Lucas tá lá na frente. A Manu também. Tá com a outra. A Manuela. E tá com o Daninho. E vamos descobrir. Vamos aproveitar o show. Vocês estão animados para o show? Sim. Quem vai encontrar o verdadeiro Face hoje? Quem? Nossa. Será que ele é bonito? Será que ele é feio? Você acha que ele é feio? Aproveitem bastante. E vamos lá, hein? E no Mãe Rocha. Gente. Será que ele fez o seu vermelho? Será que ele é vermelho? Será que ele é vermelho? Qual é o nosso canal? Nossa. E vem. Você tá animada pro show? Eu tô muito animada, gente. Chegamos. E agora? Como é que vai ser? E aí? Eu quero ir logo. Gente, nós estamos aqui em frente ao palco. Em frente. Nós vamos ver tudo. É o melhor lugar. Estamos no meio do palco, em frente. Não tem o melhor lugar do que o nosso. Agora, olha. Se o Face aparecer, descer aqui no palco, Lucas. Ah! O Face pegou você pra ver se quiser pegar de novo. Eu vou achar malte até pra ver. Achar malte aqui. Aqui! Aqui! Ah, Lucas que é pipoca, né? Aqui! Não, é outra pessoa. É outra pessoa. O Lucas chamou a pessoa errada. Lembrando, Lucas, que o dia de hoje é a extensão do seu aniversário, né? É um presente. Comemoramos isso. Ontem nós comemoramos com a Sara de Araújo, né? No jantar. E hoje aqui é o show do Rafa e Luiz, hein? Você só tá vendo gente importante em vocês, hein? Viu a Sara, agora a Rafa e Luiz. E é isso aí, galera. Nós acabamos de chegar aqui no hotel. Nós fomos no show. Vocês viram aí um pouquinho da nossa entrada. Não gravamos nada em respeito a toda a produção lá do Rafa e Luiz. Que pediram pra não gravar, pra não mostrar. Porque se vocês quiserem saber quem é o Face mesmo, né, Lucas? Aham. Nós descobrimos quem é o Face e como é o teu rosto, velho. Agora sim, a gente pode falar se é bonito ou se é feio. Mas se vocês querem saber, vocês devem ir no show que é muito bom. A pessoa que é o Face, o rosto, é bonito? É. O Lucas achou bonito. Manu, cadê você, Manu? Manu também descobriu o verdadeiro Face, né, Manu? Você viu, né? A pessoa que tá lá atrás das máscaras do Face, é bonita ou é feia? Bonita. É bonita, Lucas. Achou bonita. Eu acho bonita. Será que é a Mamãe Rocha que é, então, o Face? Não. O Lucas achou bonita e gostou. Agora eu tô fazendo assim. Eu quero fazer um anime. Ah, o Lucas tá trabalhando ali no anime. Ele tá fazendo um roteiro de um anime e disse que vai editar. E quem gostou do show? Ei! Meninos, não podem falar alto agora. Gente, a gente tá no hotel, já tá tarde. Os vizinhos estão dormindo e não podem gritar. Mas, gente, agora eu tô fazendo um roteiro. É assim, você tá fazendo um roteiro. Eu já falei aqui. Vai ficar muito maneiro o seu anime. E quem vai editar esse anime aí? Eu. Hum, que isso, hein, editor? Muito bem. Então, olha, o aniversário do Lucas aí foi repleto de emoções. E ele recebeu um jantar com a Sara de Araújo e ganhou o presente da Sara. Ah, aqui, ó. Esse aqui é o presente que ele ganhou da Sara de Araújo. E o perfume também, né, filho? O Lucas ganhou o perfume. A Manu também ganhou o presente, ganhou o perfume. E você ganhou outra coisa também, não foi? Ah, foi a Magali. Aqui, Manoel, ó. Esse também foi o presente da Sara de Araújo e da Eloá, né? Sara de Araújo e Eloá deram o presente pro Lucas. E amanhã tem mais outra surpresa, Lucas. Não sei. Pra onde você vai? Pra um cruzeiro. Muito bem! Ah! Manu, você também vai, Manu? Ah, tá fazendo barulho no navio? Galera, nós estamos aqui nesse hotel no Rio de Janeiro. E amanhã nós vamos pra São Paulo, lá no Porto de Santos. Pra o navio, pô! E nós vamos para o navio do clube! E quem você vai encontrar lá no navio? A Manu. A Manu, seus nossos amigos que foram no show com a gente. A Manu e o Deninho. E também a Belinha. E a Belinha vai estar lá também. Eu fiquei sabendo que vai estar lá. É o Naldinho e o Lucas Neto. Nossa! E o Pedro morre também, sabia disso? Pedro morre! É isso aí. Nós estamos aqui, ó, organizando aqui nossas malas, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que fica a bagunça da família Rocha. Nós estamos vindo de Recife já há 12 dias. E aí nós estamos agora trocando de mala. Então, olha a bagunça que nós estamos fazendo aqui. A Magali também vai, né, filha? Eu não quero ir no cabelo, não! Então, olha só. Vamos, então, dormir. Dar tchau pra galera. Galera, obrigado por ter ficado aqui. Não é isso? Nosso vídeo do aniversário do Lucas. Paxara da Araújo. E ela aprontou com você porque ela te colocou na cadeira de rodas. Você ficou andando no shopping de cadeira de rodas. Ai, eles se divertem. Não é isso, Manu? Oi! Oi! Eu sou a Magali. Tchau, Magali. Tchau, Manu. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E até! Tchau, Magali.